O Antônio Conte foi demitido do Tottenham, pois é, meus amigos, o bicho tá pegando na Europa e ele foi demitido dos Spurs. Eu te explico melhor o que aconteceu, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Salve, galera! Tudo tranquilo, tudo numa boa? Eu sou o Rodrigo do canal Footflix, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço. E bem, rapaziada, hoje a gente vai falar sobre a demissão do Antônio Conte do Tottenham lá da Inglaterra. Mas o que foi que aconteceu? Foi uma demissão? Chutaram a bunda dele? Nada disso. Disseram que foi em comum um acordo e a gente já sabia que o clima tava insustentável ali, justamente porque o Conte é um cara difícil de lidar. Talvez você se lembre de quando o Tottenham foi eliminado na Champions League pelo Milan, que ele simplesmente, enfim, teve que ouvir uma cornetada por parte do Richarlison. Você se lembra? É claro, saímos de fora da maior competição de clubes, mas a gente não pode jogar assim precisando de um gol. Acho que tinha que colocar o time pra frente, principalmente no segundo tempo. E é isso, agora não tem muito o que falar também, não é achar culpado. Agora o que restou pra nós é só a Premier League mesmo. Não tem muito o que falar, treino amanhã cedo e ir pro próximo jogo no North Flores. Tem certeza que você queria ter entrado mais cedo ou ter começado como titular? Enfim, falta sequência pra você no time titular nessa temporada? Foi o que eu não entendi também. Vinha bem, vinha numa sequência boa. Eu tinha duas vitórias contra o Weston, contra o Chelsea e de repente me colocou no banco. Contra o Owls me colocou cinco minutos, eu perguntei por que, eles não me falaram nada. E ontem, eles pediram pra mim fazer um teste lá na academia, falou que se eu estivesse bom ia pro jogo e chegou na hora do jogo e me colocou no banco. Então, são coisas que não dá pra entender. Não fala contigo, não explica o porquê? Não, não falou, não chegou, não falou nada. Vamos ver o que ele vai falar aí amanhã, mas aqui também não tem nenhum bobo. Eu sou profissional, trabalho também todo dia e quero jogar, velho. Falta minuto, falta tempo. Essa temporada tá, desculpa a palavra, mas tá sendo uma merda porque não tenho minutos. Sofri um pouco de lesão também, mas quando eu entro dentro de campo eu dou minha vida. Vinha de dois jogos bem, querendo ou não, dois jogos bem, principalmente contra o Chelsea, onde joguei os 90 minutos e ganhei uma partida. Então, acho que é isso, não tem muito o que falar não. Acho que deveria ter jogado e agora não tenho que ficar chorando também não. E pra finalizar, como é que você, enfim, foca pra esse fim de temporada que você disse, uma temporada que é frustrante até aqui? Ah, é, falta aí mais ou menos 20 jogos, quase 20 jogos, sei lá, 18. 13, né? Ah, então é focar nesses jogos aí, fazer o máximo de gols possível, porque o clube pagou caro por mim e até agora não correspondi dentro de campo. Claro que as lesões me atrapalharam um pouco, faltou minutos também pra me colocar pra jogar. Mas agora é ir pra casa, descansar, amanhã tem treino cedo e vamos ver se ele me coloca de titular no próximo jogo. Obrigado, Richardson. O Richardson foi um baita investimento que o Tottenham fez, que com o Antônio Conte não conseguiu virar no Tottenham. Pois bem, dito tudo isso, o Tottenham e a torcida já sabiam que no final da temporada ele iria deixar o time, mas a situação ficou insustentável quando numa entrevista ele resolveu dar a seguinte declaração. Eu não falo sobre aspectos táticos ou aspectos técnicos, sobre a torcida, a torcida, a torcida, a torcida, a torcida. Isso é a coisa mais importante, para entender que nós jogamos para a base. Nós temos que jogar para fazer os nossos fãs orgulhos de nós. Você tem que jogar para mostrar o desejo. O fogo nos seus olhos para ganhar. Se você tem isso, para certeza, você não vai sair na fãs fãs. Hoje você ganou. Talvez, em outros jogos, talvez, talvez, algo pode mudar. Mas aqui, nós usamos por um tempo muito tempo. E aí, o clube tem a responsabilidade para o mercado de transferência. Cada coach que está aqui tem a responsabilidade. E os jogadores? Os jogadores? O que são os jogadores? Como minha experiência, eu posso dizer para vocês, se você quiser ser competitivo, se você quiser lutar, você tem que melhorar nesse aspecto. E agora, esse aspecto, para mim, nesse momento, é muito, muito baixo. Nós somos profissionales. Nós pagamos, o clube nos pagou um monte de dinheiro. Os jogadores recebem dinheiro. Eu recebem dinheiro. Você entende? Não é para encontrar desculpas e não ter espírito, ou não mostrar o sentido de confiança, ou não mostrar o sentido de responsabilidade. Pois é, rapaziada. O Conte é difícil de lidar. E é uma situação que, se a gente ver aqui no Brasil, a gente já sabe que o treinador vai cair. E foi a mesma coisa lá na Inglaterra. Todo mundo sabia que era questão de tempo. E o Conte, ele tem meio que um prazo de validade, mesmo por todos os clubes que ele passa. Ele acaba saindo porque o ambiente fica insustentável. É muita cobrança. Ele tem esse jeito dele, né? Italiano de ser. Enfim, né? Todo emocional. E aí, acaba, claro, estragando algumas relações ali no vestiário. E assim, rapaziada, na Inter de Milão, ele brigou também com o Lautaro Martínez ali. E foram campeões. Enfim, é o jeito do Conte. Cara, ele é desse jeito. No Tottenham, ele manteve o jeito dele. Mas é claro que também se manteve a tradição do Tottenham não ganhar nada. Que seca, hein? Pois bem, e agora? Quem será o próximo treinador do Tottenham? Será que é o Julian Augsman, que acabou de deixar o Bayern de Munique? Deixa suas apostas aqui no comentário. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui. Valeu e tchau, tchau.